Bom, eu vou com o Lucinei, nós vamos agora falar de um evento importante que vai acontecer lá no São Cristóvão, na nossa igreja São Cristóvão, dia 14 de dezembro, no sabadão, e a gente está aqui comercializando já os ingressos, né, o Superbair. Lucinei, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Integração. Bom dia, Anderson, bom dia, Lobo, bom dia, Dinho, abraço a todos os ouvintes da Rádio Ritz, e estamos aqui para fazer o convite de um grandioso baile, baile familiar, lá no Salão de Eventos da Paróquia São Cristóvão, dia 14, será animado pela banda Ritz, pela banda Milênio, e será um evento de final de ano tradicional, todos os anos a paróquia faz. Muito bem, já é um baile tradicional, então, Lucinei? Sim, todos os anos, no final do ano, a gente promove aí um evento, né, finalizando aí os trabalhos, então a gente está realizando mais esse evento aí, e convidando a todas as pessoas aqui de Sinop para participar desse evento, o ingresso, o primeiro lote é 30 reais, e na chegada no local será 50 reais no dia. Muito bem, esse recurso, arrecadado na venda dos ingressos, serve para poder justamente custear os trabalhos da paróquia, alguma coisa nesse sentido, é isso? Sim, é para custear os trabalhos da paróquia e também será distribuído nas comunidades. Muito bem, então, pronto, o evento acontece dia 14, no sábado, né, os ingressos estão sendo vendidos onde, Lucinei? Estão sendo vendidos na Secretaria da Paróquia, e também com os pessoal da diretoria também, que têm alunos para vender. 30 reais? 30 reais o primeiro lote, encerra dia 10. O baile conta com alguma outra atividade lá no evento? Tem comida? Fala para a gente como é que vai ser. Sim, terá também salgados, né, para vender durante o baile, pastéis, coxinhas, e também terá um sorteio aí de 10 prêmios surpresos, prêmio que a gente arrecadou no comércio, para ser sorteado lá no baile. Então, além de o cara dançar, curtir, se divertir, ainda concorre a prêmios, Lucinei? Concorre a 10 prêmios. 10 prêmios? Isso. Muito bacana. O Comércio Local apoiando esse evento? Sem sombra de dúvida. Show. Quero agradecer a todos, né, que estão dando esse apoio, e vai ser um grande baile, se Deus quiser, para a família de Sinop. Onde vai acontecer? No Salão de Eventos da Paróquia São Cristóvão. E cabe muita gente por lá, né? Muita gente. E eu sei que o ano passado lotou, e esse ano a perspectiva é que supere o que aconteceu o ano passado? Se Deus quiser, é a meta que nós esperamos, né? Muito bacana. E quem quiser participar, patrocinar do evento, ainda dá tempo, Lucinei? Sim, dá tempo, sim. Quem quiser estar distribuindo algum prêmio, alguma coisa para ser sorteado, é só procurar na Secretaria da Paróquia ou estar ligando que a gente estará fazendo uma visita. O evento acontece a partir de que horas? A partir das 22 horas. 22 horas. Todo mundo convidado, então, para ir lá no São Cristóvão. Fácil, né? O nosso super baile fim de ano. Este evento maravilhoso que acontece já há anos aqui na capital do Nortão, e o Lucinei, e o padre Tiago, né, que estava à frente desse projeto tão bacana. Eu chamo o padre Tiago de festeiro, ele gosta de um evento, né? Porque, justamente, através dos eventos que ocorrem, ele consegue arrecadar recursos para manter aí a nossa paróquia São Cristóvão de pé. E o custo é alto, né, padre? A gente fala assim, poxa, mas a igreja está lá, o pessoal paga o dízimo, o pessoal vai lá dar oferta. Só que não é capaz, não é suficiente para manter as despesas que a paróquia, ela demanda. Sim, a paróquia, ela é grande, as despesas são bastante, e a gente também tem 16 comunidades, capelas, que também faz parte do grupo, e a gente tem que manter a todos juntos aí. Além das ações sociais que são desenvolvidas na paróquia. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Além de todas as ações, a gente faz os eventos, o dízimo, e a gente sempre está correndo atrás, porque também estamos construindo algumas capelas. Então, são vários investimentos que estão sendo feitos. Muito bem, quero parabenizar o padre Tiago e todos os amigos aí que estão à frente da paróquia São Cristóvão.